Qual que o Messi falou Exatamente sobre a final da Champions A do Messi, isso Abre aspas Lionel Messi Solta a voz Ver a final da Champions Dá raiva por não poder estar lá Nem sempre o melhor vence Sem tirar o método do Real Madrid Que é o campeão da Champions E sempre chega É o campeão da Champions e sempre chega Mas não era a melhor equipe E mesmo assim venceu todos O Messi copiou Você mandou mensagem Pro Messi Eu tive a sensação de que foi meio Choradeira isso aí Ah mimimi Eu entendo Por incrível que pareça Já dando a minha opinião Eu vou mais ou menos na linha do corintiano Por incrível que pareça Obrigado Não que ele pareça o Corinthians Não que pareça o Caio Não O guerreiro Você se lembrou Não tem justiça É isso aí É um esporte coletivo O goleiro do Real Madrid acabou com o jogo Mas ele tá ali pra fazer isso Ele tá ali pra fazer isso Então você pode não gostar do jeito que o Real Madrid ganhou Mas cara Ele teve a sua competência E o Liverpool não foi competente em fazer o gol Entendeu? Eu entendo Completamente Meu time é tricampeão mundial Jogando da mesma maneira que o Real Madrid Por uma bola Comentário desnecessário isso Falar de mundial Desculpa Mas assim A Copa do Mundo Pode ver Assim que A Copa do Mundo começa Essa esquema tático novo Ela é meio que vitrine Para os clubes Copiarem a seleção destaque ali Você já pensou se uma seleção Uma seleção é boa Uma seleção Uma seleção Sué Uma seleção que joga Da mesma maneira ali retrancada Uma Suíça Chega numa final de Copa do Mundo Você acha que não faz mal pro futebol? De todo mundo copiar Algo diferente O Corinthians campeão de 2017 Não fez muito mal Eu acho que ficaria mal Se acontecesse toda Daqui pra frente Se o time ruim vai Ah gente Mas vamos colocar O Caldas não foi campeão da Libertadores Mas não teve mais Agora lembra O Corinthians foi campeão Com o Carilli em 2017 Mano O Flamengo quis o Carilli Todo mundo que queria copiar Aquele jogo O São Paulo trouxe o Agui Pra jogar reatinho Ok mas aí Trouxe o Jorge Jesus E ganha de uma outra forma Dois anos Dois anos O próprio Real Madrid Foi campeão Tricampeão da Champions Jogando Jogando Bola tal Bola finíssima Então acho que Esse tipo de jogo Não se sustenta Entendeu? Sim Agora O Barcelona Do Tic Tac Lá Da época do Guardiola Todo mundo queria copiar Mas ninguém conseguia Conseguia Ninguém conseguia Fernando Diniz Tá tentando até hoje Ó Eu acho da hora O time mais fraco Vencer pelo sistema Tático Futebol é muito bom Nem sempre o melhor Vence O Rodrigo Por que o corinthiano Parece que está sempre chorando O que o corinthiano É muito bom O que o corinthiano É muito bom